Não é tão incomum que eu recebo na minha clínica mulheres ciclando deposteron, com intuito de ganho de massa, perda de gordura. E é isso que eu quero comentar com você. Será que é adequado a mulher usar deposteron? Então fica comigo até o final, porque em vez do deposteron, eu vou te falar o que eu acho mais adequado em substituição a esse hormônio. E já de antemão, se esse vídeo faz sentido pra aquela amiga que tá pensando em usar deposteron, já manda rapidamente esse vídeo pra que a gente consiga ajudar o maior número de pessoas. Pra quem não me conhece, o meu nome é Dr. Jorge Yamamoto e todos os dias, através das minhas redes sociais, eu venho te dar conteúdo de valor a respeito de terapias hormonais, saúde sexual, performance esportiva, tudo isso voltado pra sua qualidade de vida. Pessoal, é muito comum que a gente receba no consultório mulheres querendo o uso de esteroide pra tentar melhorar o shape, pra melhorar o físico. Algumas mulheres muito má influenciadas começam a usar deposteron. O que é o deposteron? É o cipionato de testosterona. Toda testosterona injetável, ela tá dentro de um componente chamado éster, né? Que esse éster vai sendo quebrado e liberado a testosterona pra corrente sanguínea. Dependendo da cadeia do éster, eu tenho uma meia-vida diferente. A questão é, quando a mulher usa a testosterona injetável, a testosterona injetável, ela tem um comportamento muito significativo, que a gente chama de comportamento relação de pico-vale. O indivíduo, quando começa a usar deposteron, ele aplica, né, de forma intramuscular e ela atinge um nível alto. E aí ela vai descendo, descendo, descendo e é onde ela sobe de novo. Então fica essas oscilações em picos e em vales. Só que ao administrar de forma intramuscular, a gente atinge níveis muito altos, né, dessa deposteron. Que a mulher não deve estar com a sua testosterona muito alta, porque vai ter um risco muito grande de virilização, de masculinização. Aumento de pelos pelo corpo, engrossamento de voz, crescimento, né, de algumas regiões, como a mandíbula. Perda de gordura, né, na face, fazendo com que a mulher se torne mais masculina. Um grande e avantajado aumento de massa muscular no tronco. Claro que isso vai depender também do treinamento da mulher. Então isso tudo pode contribuir, né, pra que essa mulher crie um padrão masculino. Então não é adequado que essa mulher faça a reposição, né, de testosterona ou ciclo, né, de hormônio com deposteron. Exige uma exceção, né, que eu concordo, que a gente recebe na clínica também, que são pacientes trans, né, pacientes que querem fazer a transição. E essas sim, acabam sendo mais adequadas, né, à administração, pra que a gente consiga fazer essa transição de gênero. Agora, quando a mulher vai partir pro uso hormonal, existem outros hormônios que são mais adequados pra esse fim. Como, por exemplo, né, que acaba sendo muito bem-vindo pra mulher, é a oxandrolona. Hormônio oral, ou seja, fácil administração, baixa androgenicidade, ou seja, não vai ter tanto perigo de virilizar. Grande poder anabólico, é utilizado por um período curto. Então, acaba sendo mais adequado em substituição a deposteron, a metenolona também, que é o primobolan, que a gente consegue mandar pra farmácia de manipulação e manipular na forma de acetato de metenolona. A gente também tem um grande uso ali na mulher, mas a oxandrolona tem um custo-benefício melhor. Então, existem hormônios que são mais adequados pra esse uso feminino em substituição a testosterona injetável, que eu não recomendo que a mulher faça. De qualquer forma, pessoal, eu espero ter te ajudado nesse vídeo. E se ficar alguma dúvida, deixa aqui pra mim nos comentários. Vou ter o maior prazer em ler. E se também, se você tiver alguma sugestão de conteúdo, também deixa pra mim nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em criar conteúdo pra você, pra que eu te ajude na sua qualidade de vida e na sua saúde. Espero ter te ajudado. E se você tiver alguma sugestão de conteúdo,